Olá pessoal, eu sou a Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra do escritor brasileiro Graça Aranha. Mas primeiro, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as novidades. Música José Pereira da Graça Aranha nasceu em São Luís do Maranhão no ano de 1868 e morreu na cidade do Rio de Janeiro em 1931. Além de escritor, também foi diplomata, mas o motivo pelo qual estamos falando dele hoje é justamente porque se tornou um dos nomes mais importantes da literatura brasileira, sobretudo do modernismo brasileiro, inclusive tendo sido um escritor imortalizado pela Academia Brasileira de Letras. Graça Aranha é considerado por muitos como um escritor pré-modernista, por conta da questão cronológica. Mas teve um papel muito importante, muito significativo, na consolidação de uma nova mentalidade, de novas ideias dentro da literatura brasileira. Inclusive, ele participou, contribuiu para a organização e realização da Semana de Arte Moderna. Além dessa importância para o início do século XX, para todas essas movimentações, rupturas que estão acontecendo na arte, na literatura brasileira, ele, apesar dele vir de uma origem abastada ali no São Luís do Maranhão, de uma origem que muitas vezes não está imediatamente preocupada com questões políticas e sociais, ele já começa tendo um aspecto fundamental na sua história de vida, que é ter sido um grande amigo do abolicionista Joaquim Nabuco. Formou-se em Direito pela Faculdade do Recife, exerceu cargos na magistratura, também exerceu carreira diplomática, mas é como uma figura que tinha ideais abolicionistas e republicanos que ele é lembrado nos livros de história da literatura. Até porque, de uma maneira muito original e muito legítima, ele construiu em algumas das suas obras mais importantes um nacionalismo, mas não um nacionalismo fanista, cheio de idealizações, explorando única e exclusivamente a natureza, a cor local, mas um nacionalismo que pretendia mesmo trazer novos caminhos para uma estrutura mental, política e literária para o Brasil. Em fins do século XIX, Graça Aranha esteve na Europa e ali na Europa ele exerceu parte da sua carreira diplomática, mas depois volta para o Brasil. Quando ele volta é o momento em que ele vai contribuir para o acontecimento da Semana de Arte Moderna. E justamente nesse mesmo ano, de 1922, ele foi preso por estar sob suspeita de ter envolvimento com uma conspiração que atentava contra o presidente eleito na época, Arthur Bernardes. No ano de 1924, Graça Aranha rompeu com a Academia Brasileira de Letras porque a considerava muito conservadora e isso não dialogava com seus princípios, com seus valores. Graça Aranha definia-se como abolicionista, ele dizia o seguinte, fui abolicionista, republicano, anarquista, aliado, modernista e revolucionário. Além de nacionalista, como eu já falei, Graça Aranha também, esse nacionalista não-urfanista, ele também trazia uma certa crítica ao determinismo social, a essas correntes cientificistas do final do século XIX, início do século XX, muitas teorias científicas usadas inclusive para justificar certas formas de violência e de opressão. Tanto é que ele, além de ser crítico ao determinismo social, também era crítico desse processo de embranquecimento da população brasileira que estava em alta nesse período e também era forte crítico da defesa que se faziam de um certo racismo. Defender a superioridade de uma raça sobre a outra é racismo. Nessa época surgiram teorias científicas para tentar justificar a superioridade de uma raça sobre a outra e ele era um certeiro crítico disso. Na sua obra, na sua principal obra, que é a que leva o título Canaã, é que a gente percebe mais claramente essas críticas. Mas além disso, como uma obra de transição, uma obra do final do século XIX, início do século XX, nós temos muitas tendências ali também que estão ligadas à sua anterioridade. Então há uma riqueza de cor local sim, de um certo exotismo que eram muito praticados ali no romantismo. Há uma tendência a um certo naturalismo ao descrever a sociedade brasileira, o povo brasileiro e ao trazer essas críticas de uma maneira muito enfática, também era um tópico do naturalismo e do realismo no século XIX. E, em certa medida, há também elementos simbolistas, mas não em relação à poesia simbolista, mas ao toque subjetivo e impressionista que muitas vezes o simbolismo carrega, um certo olhar até decadentista que o simbolismo tinha, que a gente percebe acenar ali dentro da obra de Graça Aranha. Desse modo, a gente tem uma crítica ao Brasil social e político como um todo, uma crítica sociopolítica ao país como um todo. Há também uma reflexão filosófica nessa principal obra. Estou falando principalmente de Canaã, que é a sua obra mais evidente. Há uma reflexão filosófica muito profunda, uma espécie de monólogo interior que as personagens praticam, o que, de certa forma, permite que nós tenhamos acesso aos pensamentos e como essas personagens problematizam os seus pensamentos. Desse modo, também, nós temos nessa obra uma crítica aos preconceitos, às diferentes formas de opressão, às diversas formas de violência dentro da nossa sociedade. Inclusive, uma das reflexões mais importantes que essa obra apresenta é sobre como o imigrante chega ao Brasil, como ele tenta se inserir, se encaixar, se ajustar das dificuldades que ele enfrenta. Isso fica principalmente evidente nas reflexões dos dois personagens mais importantes da obra, que são, inclusive, estrangeiros, que é o Milcal e o seu compatriota Lentz. Por essas importantes reflexões, é que Canaã e Graça Aranha são colocados, por muitos estudiosos, como um marco inicial, fundamental para o pré-modernismo brasileiro. Esse momento de reflexões que vão mobilizar muitas rupturas e mudanças importantes para a nossa arte, para a nossa literatura como um todo. Além da presença do imigrante, nós temos também a presença da colônia, do mulato, ou do mestiço, do miscigenado, que a história do Brasil é miscigenada, além da presença também de elementos do folclore indígena, do folclore europeu, que, no fim das contas, é uma reflexão muito importante sobre a formação do Brasil. O Brasil é um país de miscigenações, muitas vezes uma miscigenação imposta, violenta, e que depois não foi aceita e houve uma tentativa de retirá-la, de excluí-la ou segregá-la de uma maneira também violenta e imposta. E tudo isso é colocado na obra. No final, a gente percebe que há diferenças culturais e como o Brasil é um país complexo formado por diferentes culturas. Dessa forma, essa obra propõe para nós, leitores e leitoras, uma reflexão sobre esse Brasil miscigenado como um todo, em todos os aspectos, e como o seu processo de formação é complexo, é diferenciado, é plural. Inclusive, o professor Alfredo Bose, em uma das suas obras mais notáveis, que é a história concisa da literatura brasileira, diz o seguinte sobre Graça Aranha. Retrato de algumas teses em choque e deleitação romântico-naturalista das realidades vitais. A dualidade, não resolvida por um poderoso talento artístico, criou graves desequilíbrios na estrutura da obra. Além de Canaã, que foi publicada em 1902, eu cito aqui para encerrar a nossa aula sobre Graça Aranha, algumas outras obras importantes desse autor. Malasarte, publicado no ano de 1911. Estética da Vida, publicada em 1921. Espírito Moderno, publicado em 1925. A Viagem Maravilhosa, do ano de 1929. E, finalmente, o meu próprio romance, de 1931. Bem, pessoal, isso aqui foi um pouquinho sobre a vida e a obra do escritor Graça Aranha. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Se quiserem saber um pouco mais dos assuntos aqui abordados, acessem os links na descrição, também nos acompanhem nas redes sociais. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.